O instaplay troca em campo? Não sei mano Depende do instaplay se eles encaixaram lá dentro dele Não é um mano hits? Mano hits ai ó As vezes joga bem, as vezes dá Ah, esse bagulho do instaplay não tem nada a ver não Esse cara queria focar muito em se mexer muito mano Na frente de um cara que Tem experiência, o cara vai deixar ele correr lá e dar só duas neles Antigamente o O hits era tenso mano Era Movimentava bala gel E movimentava de novo Dava dois tiros gel Agachado e voltando Caralho era foda a viagem Eu acho que isso contaria é muito chato mano Taca muito gel mano Que era praga Tinha que ver no campeonato antigamente Na line mobile Fala ai Garvey Quem? E ai Yaku Queimamos isso ai mano Vem a Hoje ele ta mais de boa E ai Yaku, conseguiu Yaku? Cheguei ó Não vai te entrar não aqui? Ah no save ó Tá noida não, já vai começar Logo ai outra sala dentro Eu vou te mandar ai se não for isso ai ó Eu acho que vocês vai ó O nome da vida é Instaplay Lucas Barcelos Instaplay Só Instaplay Pronto Tem ai P Eu vi a live aqui Vai dar gol 5 6 e 5 Já é 6 e 5 Final da copa Ah Pelo amor de deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vê se ta em live ai Eu fechei o youtube e tirou esse e achei que Ta indo ta indo Palma 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 Parabéns 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 É mano Já disposta a ver de satisfatório lá não? Ih agora fudeu ASMR só de passar só No youtube dele Tô te falando Tá travando a live ai não ta? O bagulho? Vamos botar ela aqui ó Deixa o like extremo com a nova companheira Lá vem então porque estamos ajudando nós Diáriozinho insano rapaziadinha Já ganhamos nenhum Tá ganhando ai Tá ganhando ai Diário de quem é quanto nós ganhou? Esse que é pro league ou é hipodex? É FF Ó o Yagos ganhou Já mudou o link D e Yagos X Encontrou a giro já Um squad clock eu acho Pô eu um squad clock Dois clock eu acho Ou um squad clock Mano eu vi um squad pulando na hora que nós pulou Será que eles ta vindo aqui com nós? A gente vai catuxa Paga de bandido na internet Mas na rua ta tudo gaguejado Tá tudo gaguejado Trepo do gago né? Trepo do gago Já responda ai tropinho chat Calma ai Troca que é pra fazer Vai no real Ficou brabo Trepo do gago Eu de AUG só Eu de AUG só Pra nós voar no bagulho de OBSERV Ok Vai voar em OBSERV É K2 comigo Só vai ter trocação lá Tô com uma AUG e um SKY e um K2 Mano Mano super dá pra mim já Dá pra mim também Tô com o 2 Com o 2 Com o 2 Thompson e M14 Eu tô de Thompson e M14 Acho que eu vou lá Bora mano Chega ai mano Tamo junto Tu voa pro morro? Tu voa naquele negócio lá Vou voar junto contigo Calma ai já vo Vou pro morro Morro? Tem ninguém aqui mano Ué Quando Calma tá no computador lá Eu tenho que fazer ué Vem 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 Amém Calma ninguém aqui não? Ninguém Tá de boa Iago O CF de botar daqui Olha lá meu irmão com a chave do portão pequeno Me ligando em vez de abrir o portão Eu vim pegar a chave dele de casa Pra abrir o portão grande Ai doida Que maluca hein Mué Vai entender viado Tipo ele tá com a chave do portão pequeno Tá ligado? Uhum Aí ao invés de entrar Pegar a chave pra abrir o grande Não ele me liga Eu pegar a chave pra abrir o grande Vocês lutearam dentro do bagulho amarelo O bagulho azul aqui? Sei lá Tu vai ser minha robótica Deu naquela travadinha Eu acho que deu um lag aqui do lado Voltou? Aqui embaixo cara Voltou Voltou Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo mesmo Caso de madeira ali Acho que eu vi um cara voando pra cá viado Ou foi o parceiro do podex ali mano Tenho certeza não Tem outro lá no muro Tem outro lá no muro Esse cara dele tá marcando a chimpentinha Tá ligado? Só estou robótica do jogo Calma Bora descer normal então né? Melhor não é? Dá uma olhada aqui em cima desse bagulho Tem cara que voa pra cá Pra gente não descer Pegar aberto esse cara Combar a gente aqui Falei que tinha cara morro Vou cair Vou cair Vou cair Vou cair Vou cair Sabia mano que eu tinha visto esse cara voando Então os subiram aqui Tem um morro Já tá aqui já Tem um morro Deitei um Deitei um Deitei um Deitei um Deitei um Da Tá comigo Aqui ó Tá comigo Tem dois cara Não É outro squad É outro squad Tem Dentro aqui Do bagulho aqui ó Cura 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 Tá ligado muito morro Tá tapa aqui pra caralho Matou gato? Não Tá correndo pra onde? Pra ficar um também Brown oi recorde coisa aqui embaixo comigo que lembra me um tiro 82 eu falei uma em bota do eu não tinha errado a computação o cebo é esse velho, eu tô 3 squad aí é não, é esse mesmo é não viador, tu squad aí eu falei a gente, o cara me morre deitei a arma de cara tá tudo ali ó de VSS, eu caí pra VSS ainda deitei ele e caí pra ele mesmo ah velho quer matar a gente, já morreu já ainda fomos lá pro cara do lado sem folga a gente fez com quantas kills? eu fiz 1, eu acho 3 kills, eu acho não 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 é não não hod Cara que bom, capa de capa 1 aqui. Não tem mano, a cara cai sem trono. Ah, é a ninjas ainda que ta costa. É mano. Bate carta, a ninjas sobra 2. A ninjas ta trocando com uma e tudo. Não, agora peito outro. Mano, essa é essa muito chata, mano. Os caras só peitando muito doidos. A ninjas morreu. É tropa. E ai Dila. Bate já gabineteado. Nossa, meu filho. Fica de vida demais. E ai Dila, meu mano. Opa, canta, gente. Cadê o Yaku? Já consegui o Yaku. esta multado ainda. Mano, nós tem que ganhar sete, não sei o que é de seis horas, né? Sete, oito e nove. Esse moleque tá deitado, nada a ver, velho. Ficou deitado numa negativa, negativa nem negativa era. Nossa, se nós ficarmos juntos lá nós matávamos eles tudo, mano. Os quadros estavam tudo quebrados. Aham. Agora que a gente foi separado e tudo, né? A gente foi um perito a ajudar tudo o solo ali, mano. Toma, corre. Toma, cara. Seu charme, só vou finalizar, mas sim, lógico. O cara. O cara em cima já. Esses caras aí, esse é raridade, esses menores aí que estavam jogando ontem com nós. Eles estavam matando muito. Aqueles mobiles lá. Eles estavam matando muito nessa sala aí. Os menores jogam. Nesses de novo, que é mobiles, né? Nesses de novo. É, pô. Tava até com o Emotize na... na... nas negócios. Caiu o cross? Foi, caiu o cross ali, ó. Raridade. Ficado, hein, né? Uhum. O cara logitilando, eu nasci pela hora e vai matar ele. Boa. Deu sorte. Deu sorte? O cara agora vai arruxar, fi. O cara vai atropar nele, hein. Vai pra garagem, meu fi. Caraca, tem uns caras aí. O cara mesmo, fico mal. Tomou de cima. Fica aí, cara. Não abre aí, ó. Vai tomar de cima. Ah, ele toma de cima. Ainda deitaram um do... o cara lá. Vamos lá. E aí, eles aí, ó. Single. Caridade... Não, não é eles não, acho. É outros caras. Não é, não é eles não. Ele ainda era bem caro. Mas caridade tava, viado. Caraca, muitos caras no mesmo lugar deles. E aí, esses meus fãs. Pessoal, pô. Perderador! Toma. Você eliminou. 4, 7, 7 mais 5, os cara tem 13 kills, 13 não, é 13 kills, 12 kills, eles ganharam ainda aquela partida, será? Não, perdeu, nós caiu com a smartfist, outra squad ganhou, esse mena tá com muita kill aí, viado, 5, 4, com 3, 7 mais 4, 12 kills, 12 kills, os cara tá, claro que morreu ali né, mas o nozinho era o mais ruimzinho, acho que não tinha kill não, deixa eu ver se tu telou ele na tua live aqui pra voltar. Vocês foram bem? Não tem nada Não tem problema? Depende Acho que ai gente entra com os caras aqui, olha, ninguém tem muita kill, só assiste o código aqui Sabe a roupinha deles? Tô gravando aqui agora É bem livre agora A gente tem um visual Muito igual de geral A gente tem um... A gente tem um... A gente tem aqui, olha Ficou o poder da cruz, o cara... Como é que tá? O cara foi no A-B O cara foi no A-B O cara foi no A-B Vamo lá Errou o lance Errou o lance Você eliminou ou foi, cara? 3 que o NICE fez 4 que o NICE fez 4 que o NICE fez Vou mijar, né? Fui aceito na série C Eiii E que esses Vinicius ai? Seu amigão ai? Só da Ajax? Eu era da live na Ajax, cê lembra? Era o Venni? É, tu é uma puta mun do caralho Ha 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 Daí vai ver aí Ué, tipo... É, mas o meu ativo com... Tipo é, com... Tipo é, e foi um brigadeiro chato É, tipo eu... Tipo, eu já tirantei uma DM, tipo é Ó... Meu Deus, mandei o Fodex, vai ganhar uns 7 horas pra trazer mano Entregou isso? Poder que você é portado Fundo demais, né? Perdeu o X1 com o cara de roupa do Brasil, mano Chamam aí, chamam aí Pra mim tem uma certa roupa pro poder morrer O cara tem que ter... Tem que ter uma coisa pro poder Minhas custadas de X1 Eu lembro o interno que eu joguei na Ajax Eu era o... Eu tava com o nome de IBC com a Pietrinho Ajax Trembala Ajax Trembala não... Ajax Kiagi Ajax Tupac Ajax Yuki E o outro eu não lembro Não era chato? É... Chato Moço... Cê até tirou clipara desse interno, eu lembro até hoje Na sua clipara dá pra jogar aquele bobo E a Agmi rodou três câmeras aí embora Foi pro Matei 12, foi? Aham Não Não, cê tava de Duzalp e o Naviette na Hanna Aquele gordo lixo Era camp doido Não era não, Zé Era interno da Ajax Eu lembro Mano, o interno da Ajax que eu clipei mano Tava no meu índice que é Tupac É... É isso mesmo, é isso mesmo Mas o que ele tava... Não tava de Duzalp não, tava de Duzalp Eu tava de... Acho que era MP, eu nem lembro viado Deixa eu ver aqui O que o Naviette é narrando é o... É o Camp Era o Alen, né não? Gravando Deve ser o Alen, narrando É, o Alen narrando Só se foi mesmo Mas eu não clipei nenhuma diop lá não, não Era... Ela tava de Gross e MP Deixa eu ver aqui Eu fiz 13, que foi 13 ou foi 12? Aqui eu achei Era o Alen que tava narrando Ah, eu morri lá embaixo que não otário, ó Eu morri, morri que não trouxa Eu no motor G5 Meu telefone tava pedindo a Rego Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Agora a vitória chegou Deus abençoou Ele pediu Um vídeo Um vídeo a Zéa O lugar E aí, troca, deixa o like com os ansiosos no canal E compartilha, leve aí, troca E aí, Dio, já manda que o seguidor vim aí O... O Drop O... O Ritsu já fez uma brincadeira sadia com você aí, né mano? Quem? O Ritsu Que brincadeira? Teu insta... Teu watch aí Teu watch aí, mano? Ele me travou, Zéa Cara pôr no cu, velho que é ele Só que mandou só 3, mano Teu pessoal não aguentou aí 3? Chegou acho que foram uns 15 Moço, mas o capeta que... Que... Trava... iPhone que mandou, Zéa Uns 15... Nós que mandou o 15, ele começou pra guiar Fica com... Fica comodro Travou, né? Não, moço Não é tipo assim... Que abre mais Se eu clicar na conversa dele pra apagar mensagem Que trava, tá ligado? Tipo assim, viado Só trava... Aí tem que desligar o telefone de novo E eu tava insistindo Clicando na conversa dele Não sei porque Tinha uma voz chamando, né? Clica, clica Se é, mano Sei lá... Mas tipo assim... Mas é só deixar mensagem dele Tá aqui até hoje Só transa e clica na mensagem dele Os cara devem ter mudado... Ó, mudou de roupa Um tá com o primeiro passe Muda tá com a roupa da Cruz Ele já tava com essa roupa aí, sabe? 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 O que tá com aquela roupa do... O cap... Daquela toquinha do que a Cruz Olha, olha! Olha! O futebol com o Zer vai jogar Que bagunça! Ei, gato Uma hora, trinta, cara Gato Llegou um diário sete horas aí, mano Tem que tá recuperado Um de quarenta mesmo Vou começar de baixo Um dia, amigo meu Paga um diário, né? Na sala Fala que eu tô nas salas lenda do Gunt Até que vocês não pensou que é eu que eu colhei aqui no... Corre! Tô ligando Ô mo vocês nem me adicionou na minha conta nova Vocês não me adicionaram lá no bandido Nós tem diário oitão ó, nós tem canto oito e meia mano Tá todo e tudo bem, três salas ainda Vão jogar NFA que ela tá diário rapaz Tá falindo o porco Quebrado não se pagou, mano Que dica NFA? Domingão Domingo? Ô tropa, eu tô falando aqui em live Esses meninos vão fazer uma baguncinha Uma baguncinha Vai deixar um tempo emocionante Ainda Fazer uma baguncinha lá em OBSERV, Central Fala com isso rapaz, o radiativo vai tá gripando É o cerrado Será que vai lá? Será? Fazer uma visitinha pro nosso amigo Bach O radiativo estiver gripando Ô radiativo Coloca meu inferno Coloca meu inferno Tão cansar Tão cansar Tão cansar Se tiver mais diário pra jogar Voltei Ei Gago Já veio um passete aí mano De 40 a meio mano De 5 reais aí 40 reais Tem, tem Tá porra Não, nem vimos os cara mano Cês pularam não Tô vendo aqui Não vi ainda não Tô vendo não vi não Primeiro passo, fococa no primeiro passo Tava com a roupa do primeiro passo E o chapéuzinho E o chapéuzinho do Olha pulou, o primeiro passo pulou, pulou, pulou Pulou, 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 pulou Pulou sozinho burro Pulou não, o squad dele pulou primeiro Cai ele aqui ó, outro aqui amigo dele O da cruz aí ó Mano, infelizmente vocês vão bem por dentro Vai vai, cai na casa da praia Fica ele melhor Mano Fica na casa da praia que eu vou bem na govinha Fica ele com o Iago na guarida Pegamos, já vai fut Vou pegar e vou lutar guarida Fuuu MT Vila É, MT Vila É tu mesmo galera, já vai ser MT Vila Porra que eu já achei uma famosa aqui Tem arma aqui mano Acabar com o sonho do Spidete Mas morre ou acaba com o sonho Ficaram em que posição lá nós Nem vi Desce no primeiro só Quatro kills Três kills só Já pode subir já Já vai vai, tem que subir Mano, se nós tivesse tudo juntinho mano Nós tinha ganhado mano Quando é que se caiu solo lá O gado que foi salvar já caiu atrás Eu tomei muito dinheiro do carro de trás Eu tomei muito dinheiro do carro de trás Se não fosse a VSS do cara eu não tinha caído não Eu deitei lá no morro Pois é não, o pior é que eu Fui querer salvar e se atacar o gelo Quando eu fui atacar o gelo deu aquela travata Travou tipo morri e já travou De vez eu atacar logo o gelo Amanhã Acho que esses caras não vão me ter vida mano Eles vão aqui pra quarre Eu também acho que eles vão pra quarre Amanhã Amanhã nós já foram Mano, ou aqui nessa casa não tem nada Ou eles lucharam aqui Ah não, lucharam não Tem uma coisa aqui Ô Yago Ah Quando tem live fica com uma queda Mas não aquela queda de ir pra 60 não De 80, 85 Sim Cadê? Vamos pra quarre logo então? Ô bota lá já Eu tô aqui mano Não tô vendo ninguém mano Cês caras Acho que ele saiu pra ameba Ah, meu emulador fecha Ô Azar hein Mas tô vivo ainda Você vai correr pra ameba que nem doido Meu Deus Parou agora, você parou, você parou Mano, eles não, acho que não tão o quarre ainda mano Tão sentindo o maple aí Ou eles voltam É, sentindo o maple, o maple mesmo Tô vendo ninguém aqui no maple Não vi ninguém aqui pra quarre Pra intervir os amigos Eles tão sentindo pra ir Croz já Deve ter ido lá pra Croz direto Comigo Tô descendo aí já então Voltou mesmo? Voltou hoje Caraca, o milagre do patroca muito rápido Tem uma, tem uma car 98 aqui Ai mentira Olha o gato tá tomando Olha o gato tá tomando Para, em cima não vou 300 lá viado 300 mano Tô provando? Tô comendo Tem dois na pedra aqui no 300 É a roupa deles? Cês viram? É um de branco É esse mesmo então E um do da Cruz É esse mesmo então É esse mesmo Tem um na minha direita aqui Tô vendo, tô vendo Tô puxando em mim aqui ó Capos ele tem 21 Tem três pedra em cima Três pedra? É Tem que eu vou flanquear por aqui Pela esquerda? Tem, tem então Eu estou aqui na pedra Tem três pedra e tem uma Aqui na minha frente Comba, eu só vou no comba É ele fumei Voltando, um voltando right Eu tô de cara já Ai ele não atravessou É, eu tô de cara já Fica da... Ei gaco, fica na minha tela aí Vê que como é que eu Um voltou Um voltou Um voltou gaco Um de carro avião hoje Dá pra ir retão aqui gaco Mano, eles estão Na negativa Da... dabok de madeira ali gaco Ok tá na minha frente aqui gaco Tô ligado Ixi, pegaram o carro Tam vindo aqui ó Tem um comigo já Não tem como aí Se ele tiver de carro é solo É solo Voltaram tudo dentro Tem isso manda a pedra comi Lá pra cima, tô serinjinho Tá bem aqui na minha frente Na minha frente também Peguei aqui Nossa frente é onde viado que eu tô aqui? Aqui no bagulhinho aqui Ah tá 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 E ele? Ah mano agora eu chego aqui também Esse cara me viu, será? Que que tu acha? Achei que eu viado Derrubou escala em cima Boa, tô indo Nesse aqui Tomei muito aqui Eu tava aqui, tava aqui Ficou na minha pedra na minha frente Dei capa, eu não tiro mano Meu deus Tem que tirar Nossa, as cara pegando na boa eu véi Peguei ele pegar cá Carada velho, tá melhor tomar baile aí mano Eu tomei de cima, pô O cara não vai problemar nada Ficou na tia lá, foi na tia o cara lá Tem um cara que nem essa pedra aqui, moço Na frente, não sei se ele já saiu E só tem um enjelo só Tchau 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 Tchau